Eu quero declarar Seu nome Sobre toda mente e coração Eu preciso de paz em Tua presença Eu amo Jesus Eu quero declarar Teu nome E cantos frícios desta geração Eu quero declarar Teu nome Eu quero declarar Teu nome Eu amo Jesus Teu nome é cura Teu nome é cura É poderoso Teu nome é rima Eu quero declarar Teu nome 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 Deus Vem lá em ver as ruas, o nome de Jesus Só é tu e dá o rei só, pra ser a sua amor Sobre sua família, dá-me usar o nome de Jesus Seu nome é cura, é poderoso, seu nome é simbólico Explode aquelas, discípulas teus, vem sediar Meu nome, meu nome é cura, é poderoso, meu nome é vital Explode cadeiras, discípulas teus, vem sediar Explode aquelas, discípulas teus, vem sediar Seus uns queram ter a luta, meu amor Explode aquelas, discípulas teus, vem sediar Jesus Jesus Como este nome Nome poderoso Nome poderoso Mãe sobre como Pai Ela resiste ao nome de Jesus E por isso nós declaramos Na inteira sua No nome de Jesus Sou da escuridão E vai Crescer Sou Sou da família Glória E o amor E o céu E a gente É Crescer 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 Pela onde é pura, é poderoso, seu pó é que me dá Pessoa em cadeias, dissipa as trevas, vem sem de ar Pela onde é pura, é poderoso, seu pó é que me dá Pessoa em cadeias, dissipa as trevas, vem sem de ar Pela onde é pura, é poderoso, seu pó é que me dá